Vamos seguindo com o nosso programa e olha, o motociclista morreu em um acidente, aliás um acidente gravíssimo na BR-158 na tarde de ontem. O Jean Martins tem os detalhes direto de Paranaíba, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Rodrigo Alcides Gomes dos Santos morreu na tarde de ontem após a moto que conduzia ser atingida na traseira por uma carreta na BR-158, nas proximidades do quilômetro 185. O fato aconteceu por volta às 14h, na ponte do Córrego do Pântano. E segundo ainda o subcomandante Major Francisco Rogeriano, a moto Honda, conduzida por Alcides, seguia na BR-158, sentindo seu vir e aparecida tabuado, à frente de algumas carretas. E de acordo ainda com a PM, próximo à ponte do Córrego do Pântano, o motociclista passou a seguir no acostamento da via. Ao chegar à ponte, o mesmo retornou à pista de rodagem, sendo atingido na traseira pela carreta Volvo, conduzida por um motorista de 58 anos. Vendo a ser atropelado, ser atingido pelo veículo, pela carreta e morreu na hora. A moto pegou fogo e ficou totalmente destruída. A PRF e uma equipe de peritos foram acionados a comparecer no local. Não foi ainda divulgado ali, aqui a gente não teve acesso, né, a idade dessa vítima. A família de Três Lagoas fez o reconhecimento da vítima.